Olá, meu nome é Hélio Soares Barroso, sou pediatra do Hospital São Lucas do Grupo Santa Casa BH. Estou aqui para te contar uma importante novidade. Recentemente, abrimos o atendimento de consultas eletivas no Hospital São Lucas e temos atendimento tanto infantil quanto adulto. E temos um diferencial com atendimento em diversas especialidades na área da pediatria, cardiologia pediátrica, neurologia infantil, endocrinologia pediátrica, infectologia, neurocirurgia, dentre outros. Somos o hospital com a maior variedade de atendimento de especialidades pediátricas. Que tal agendar uma consulta? Teremos o maior prazer em atender você e sua família.